Na comunidade de Santa Tereza, em Belfor Roxo, Baixada Pluminense Muitos tiros acontecendo, a blindagem policial Acaba rompendo um furo no blindado O motor pegando fogo Eu falo pra vocês que vão tentar brotar Que a tropa do Genaro vai te acertar Se vir aqui na faixa tu vai escutar Rambordão só de G3 ARK Tropa do professor, que tá muito pesado Que guiça caveirão, também guiça brindada É a tropa do Genaro que vai te acertar Proxima da parada que é o Castelar Para de falar que vai brotar A tropa do Genaro de longe vai te acertar De 30 em 30 Tu vai ficar de buceta igual o da 30 Vamos tomar o Castelar Para de falar que vai brotar Rampar do professor, que vai te acertar De 30 em 30 Tu vai ficar de buceta igual o da 30 Vamos tomar o Castelar Eu falo pra vocês que vão tentar brotar Que a tropa do Genaro vai te acertar Se vir aqui na faixa tu vai escutar Rambordão só de G3 ARK Tropa do professor, que tá muito pesado Que guiça caveirão, também guiça brindada É a tropa do Genaro que vai te acertar Proxima da parada que é o Castelar Para de falar que vai brotar A tropa do Genaro de longe vai te acertar De 30 em 30 Tu vai ficar de buceta igual o da 30 Vamos tomar o Castelar Para de falar que vai brotar Rampar do professor, que vai te acertar De 30 em 30 Tu vai ficar de buceta igual o da 30 Vamos tomar o Castelar Esse, 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 esse é o 2P do Geneta Que apertaram esse alemão, pô